Sabiá, já mostrou seu canto Enfrentou, cantou No boi da pindomba É lá no bão Que é pro amo ver Que é pro amo ver Que boi também chora Também sente dor Que boi também chora Também sente dor Que boi também chora Que boi também chora A CIDADE NO BRASIL